Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos estudar a segunda parte da melodia da nona sinfonia de Beethoven na flauta soprano. Se você está chegando agora e quer aprender flauta doce desde o comecinho, dá uma olhada nos vídeos anteriores. No YouTube tem várias playlists bem organizadas em sequência didática. No meu perfil do Instagram você pode encontrar as séries, uma delas é a flauta doce. Para fazer aulas pagas ou ajudar o canal, fica até o final desse vídeo que tem as informações. Para tocar essa música, nós vamos usar o sol, la, si, do, ré que você já conhece. E mais o ré grave. Dedilhado, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Primeira coisa importante que aparece é essa colcheia pontuada e essa semicolcheia. Você ainda não conhece essas figuras, mas a gente pode fazer por imitação, porque é bem simples. Demora um pouco mais no si e faz o dom um pouquinho mais rápido. Depois tem a mesma coisa no compasso seguinte e lá no final tem a mesma figura rítmica. Agora aqui temos um problema de salto, o salto do ré para o lá, tem que fazer várias vezes. São muitos dedos para descer e subir ao mesmo tempo. Eles têm que subir bem juntinhos, descer bem juntinhos. E aí temos o si. E aí temos essa ligadura. O si vem ligado com um outro si, então ele vai ficar mais longo. Vou fazer com o metrônomo para ficar mais fácil. A partir do terceiro compasso. Um, dois, três, quatro. Agora do início, as duas flautas, eu toco a segunda, você toca a primeira. Um, dois, três, quatro. 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 Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Moira Labate, sou formada em regência pela Unesp e com mestrado em educação musical de adultos. Para fazer aulas pagas, eu tenho um curso de flauta doce na Udeme, que é uma plataforma de cursos online. Se você estiver no YouTube, o link para o curso fica na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. No Instagram, o link fica no Instagram, o link fica na biografia. E até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.